Muito bem, internautas, nós estamos de volta com mais um podcast para falar sobre política, é claro. Nós estamos num período de pré-campanha e quase campanha eleitoral, fim das convenções, escolhidos os candidatos a prefeito e também os seus vices, e é por isso que a gente está abrindo esse espaço aqui para a gente conversar, falar sobre os desafios das cidades, falar sobre os desafios dos próximos gestores e, claro, do seu desafio, de escolher o seu candidato, porque você sabe que uma má escolha são quatro anos de castigo e tem muita gente que já sabe o que é ficar quatro anos de castigo, né? Então, nós vamos trazer aqui os assuntos polêmicos, mas também vamos trazer aí as propostas para os próximos quatro anos. O nosso entrevistado de hoje é ele, o William Panda, muito conhecido na região de Aparecida de Goiânia e na Grande Goiânia, é claro, é suplente de deputado estadual, foi muito bem votado, é muito querido na cidade e está saindo da Câmara porque ele está querendo um espaço na prefeitura, é isso mesmo, William Panda, seja bem-vindo aqui ao G5 Entrevista. É isso mesmo, Rafael, quero agradecer a todos vocês aqui do G5 News, acompanho vocês desde o início, né? É verdade. Estou lá sempre, inclusive, peço perdão que no último aniversário não pude gravar o vídeo dizendo da importância desse canal de comunicação, desse portal. Mas tem os próximos. Tem os próximos, esperamos que sejam ainda muitos e muitos anos. E sim, coloquei meu nome à disposição porque percebo que há um vácuo no poder de Aparecida e não é um vácuo bom, porque é um vácuo de falta de proposta, de falta de política pública e social e é justamente para isso que nossa candidatura está colocada. E ele escolheu uma vice-mulher que está aqui ao lado dele também, nós vamos bater um papo, é a Aline, a empresária, está recebendo esse desafio aqui. Eu acho que você nunca disputou uma eleição, né, Aline? É verdade. É primeiro também cumprimentar o pessoal do G5 News, dizer que é uma alegria a gente poder alcançar esses espaços, porque a gente sabe que hoje são vocês que levam a nossa mensagem, a mensagem que a gente quer que caminhe aí por toda Aparecida. Então, agradecer esse espaço. Bom, Aline, eu vou começar por você. Quero saber quem é a Aline e por que que ela decidiu enfrentar aí esse desafio. Porque hoje em dia ser político no Brasil não é fácil, é um desafio muito grande. Há um descrédito muito grande. Às vezes quando você chega as pessoas já te atendem com o pé atrás, principalmente no período de campanha eleitoral. E eu quero saber o que te levou a aceitar esse convite para ser candidata a vice em Aparecida de Goiânia. Primeiro, era uma ideia já do Panda, quando ele colocou a candidatura, ele já disse que gostaria de que tivesse uma vice-mulher. Então, é claro que todo mundo que veio se juntando a nós já foi pensando nas pessoas que poderiam ocupar esse espaço, já que esse era um pedido do nosso candidato majoritário. E a gente sabe da importância, a Aparecida hoje conta com 53% dos eleitores mulheres. Então, a gente sabe da importância de alcançar esses espaços. Eu sou filha de professores, venho de uma luta, nasci no meio de lutas sindicais. Meus pais sempre tiveram em partidos políticos, sempre filiados. Então, venho dessa luta, é uma luta que eu carrego do berço. Mas, nunca coloquei meu nome à disposição para ser testado nas urnas. Sempre fiquei nos bastidores. Mas, dessa vez, o partido me indicou, a federação chancelou essa indicação e eu estou muito feliz e pronta para os desafios, que não serão poucos, mas que eu tenho certeza que ao lado do Panda nós vamos fazer bonito. Vamos fazer uma discussão bonita, que eleve o nível da candidatura, da política de Aparecida. E eu acho que é para isso que eu cheguei. Perfeito. Nós vamos conversar bastante aqui, que a gente tem tempo para bater papo aqui. Você viu que ela veio e chegou chegando, né? E já está afiada, né? E diferente dos meus concorrentes, que estão dizendo que as mulheres fazem parte dos seus governos, aqui elas fazem parte da chapa majoritária. E até nós estamos organizando essa informação, mas nós podemos até ter tido algumas indicações de mulheres para vice. Mas, me parece, nós estamos fazendo a análise na história de Aparecida, que a Aline é a primeira vice da história de Aparecida. Então, essa cidade é muito machista, infelizmente, do ponto de vista político-eleitoral. E nós tivemos, durante todas as legislaturas, apenas quatro vereadoras mulheres eleitas até hoje. Então, chegou a vez das mulheres darem o recado. E eu fiz questão de solicitar à Federação Brasil da Esperança que fosse uma mulher a indicar da vice. Se houveram também outros nomes colocados. E a Aline foi a indicada pelo PV, como ela mesmo disse, homologada por todos os outros partidos. E completa muito bem o nosso time. Porque a empresária, em Aparecida há mais de 30 anos, agrega e amplia o nosso projeto para os empresários, principalmente para os médios, para os pequenos. Mas também nós teremos projetos para as grandes empresas, inclusive o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, estará conosco nessa luta. E a Aline ainda agrega muito, porque é alguém que entende e conhece da nossa legislação e está na Cidade Aparecida, vivendo a Cidade Aparecida desde muito tempo. Sabe? Numa região que, inclusive, é uma região das mais ricas da nossa cidade, das mais pungentes, que é a região do Garavelo. Agora, William Panda, é o seguinte, desde que começou a pré-campanha, a gente já ouvia falar em dois candidatos, e na polêmica do Vilmar, se ele seria candidato à reeleição ou não, ficou basicamente neste debate. Você quer uma água? Um pouquinho. Arruma uma água para a gente, por favor. Ficou nesse debate. E aí, o que aconteceu? Você veio depois. Então, você seria candidato a vereador, mas, de repente, você decidiu, diante dessas discussões ali, decidiu ser candidato a prefeito. Agora, eu vou te fazer uma pergunta. Você está chegando agora e há um ambiente muito polarizado. E em Goiás, você sabe que a polarização fica entre o PT e também o PL. E em Aparecida, nós temos lá MDB e PL que estão polarizando essa disputa. Como que você avalia o cenário? Você é uma terceira via. Como que você pretende furar essa bolha? Porque você precisa de mais votos. Você já tem uma garantia de uma parte do eleitorado, mas você precisa dessa outra parte para conseguir chegar aí num segundo turno, por exemplo. Como que você vai trabalhar isso? Primeiro, eu avalio que o processo em Aparecida está sendo reiniciado. Então, existe sim uma primeira via. Agora, quem é a segunda e a terceira via, elas ainda estão se definindo. Não tem, né? Ainda não tem. Até porque as pesquisas que saíram até agora não têm tanta credibilidade para mostrar o processo dessa forma. Inclusive, estou esperando a pesquisa que deve sair nos próximos dias ou na próxima semana, que é aqui do G5 News. Então, eu não sei exatamente como é que o eleitor de Aparecida vai entender o processo da nossa candidatura. O que eu posso dizer com muita naturalidade é que, nesse momento, nós temos mais partidos do que alguns dos meus concorrentes. Nós temos maior tempo, desculpa, mais partidos ou de forma equivalente. Em tempo de televisão, nós temos maior tempo de televisão ou de forma equivalente aos nossos dois concorrentes. Número de candidatos a vereadores. Nós temos também, hoje, 70, cerca de 70 candidatos a vereadores, que também é equivalente aos nossos adversários. E eu tive, na última eleição, 11.094 votos na cidade de Aparecida. O outro concorrente teve 32.000 com apoio da máquina. 32.000 para deputado federal, não foi nem para estadual. Ou seja, a gente sabe que para deputado federal, geralmente, você multiplica por três. Então, se brincar proporcionalmente, eu tive mais voto que o meu concorrente, que hoje lidera as pesquisas na eleição passada. E o outro nunca teve voto em Aparecida. Então, eu acho que o eleitor, ele ainda está confuso, ele ainda não está entendendo o processo, quem são, de fato, os candidatos. Então, eu acredito, Rafael, lógico e humildemente, que nós podemos, sim, nos tornarmos uma opção para o eleitor de Aparecida e uma opção que nos faça tornar segunda via, talvez até primeira via. Eu sei das dificuldades, mas o Lula teve 108.000 votos na última eleição na nossa cidade. Presidente Lula. E por que eu estou citando o presidente Lula? Além do legado do presidente Lula e da presidente Dilma em obras no nosso município, esse legado é gigante, esse legado é de bilhões, nós ainda temos o apoio de todos os partidos do campo progressista e que estão, vários deles, na base do governo Lula ou os principais da base do governo Lula. Geraldo Alckmin estará na nossa campanha, inclusive já gravou o vídeo. O Lula estará... Ele venha a Aparecida? Trabalhando para que ele venha a Aparecida ainda em agosto. Se o Lula vir a Goiânia, provavelmente ele vá no seu palanque também a Aparecida? Estamos trabalhando isso também. Nós estamos trabalhando junto com a Adriana. Nós faremos campanha conjunta. Essa é uma outra questão muito importante. Então, vamos lá. Nós temos, ao ponto que hoje a máquina municipal decidiu apoiar um candidato, a máquina estadual outro candidato, a máquina federal, em tese, estará na nossa campanha. E, queira sim, queira não, Lula teve 108 mil votos. Infelizmente, desprezaram a força dos partidos que compõem a base do presidente Lula. E o pior, estão desprezando também a parceria futura que a Aparecida precisa fazer com o governo federal. Sem o governo federal não é só a Aparecida, não. Cidade nenhuma consegue ter gestão. Eu vou querer saber dos meus adversários. Peraí, você vai governar a Aparecida sem apoio do governo federal? É isso mesmo que você está propondo? Porque eu sei que não é possível. E eu quero, inclusive, que eles provem a viabilidade econômica disso. Então, respondendo a pergunta, Rafael, de forma prática, eu não sei se eu sou a terceira via, porque eu acho que a gente pode virar a segunda via nesse processo. Nós podemos ir para o segundo turno. E por que não ganhar essas eleições? E você falou uma questão interessante. Você falou assim, as pesquisas que saíram, eu não confio muito. Eu vou te falar uma coisa que eu notei nessas pesquisas, porque a gente que trabalha com jornalismo, a gente acompanha os relatórios de pesquisas. E eu tive acesso a alguns relatórios. Há uma tendência aí de liderança do professor Alcides, só que não estão levando em consideração que praticamente 70% da população de Aparecida não escolheu em quem votar ainda. Eu esqueci de falar isso. Então, quer dizer o seguinte, são 30% dividido entre os candidatos, entre eles, desses 30%, 40 e poucos votam no professor Alcides. E se os outros 70 votam em quem? Um outro dado. O professor Alcides que participou de todas as campanhas que eu conheço em Aparecida, disputou praticamente todas, e já é candidata a prefeita há mais de ano. Então, peraí, a candidatura do Panda e da Aline, do Ilha Panda, prefeita Aline, vice, ela está colocada tem cerca de 20 dias. Então, eu tenho certeza que o nosso prazo é curto, mas nós sabemos fazer campanha. Nós vamos fazer caminhadas, nós vamos fazer carreatas, adesivaços, bandeiraços. Nós vamos ir para as feiras, acho que poucos, talvez nenhum dos outros dois adversários tem condição de entrar na feira, como eu tenho. Porque, você sabe, todos os mandatos nossos foram populistas, populares, sabe? Ajudei muito as famílias na área da moradia, ajudei muito os profissionais da nossa cidade, os trabalhadores da nossa cidade, principalmente os servidores públicos e municipais. E eu posso dizer, essa é uma outra máquina invisível que estará com o Ilha Panda. Os servidores efetivos, concursados do município, eu posso te garantir que, no mínimo, dois terços estarão conosco. seja de forma aberta ou seja de forma um pouco escondida por medo de alguma represália. Mas eles irão pedir voto, vão pedir apoio pra gente, mais à frente voto, pra que a gente cresça na eleição. Então, não pode não fazer defeito aí nesse apoio que ele tá dando pro professor Alcides? Porque parece que se você pegar uma parte desse bolo aí, tem que dividir com o Ilha Panda? Eu acho que faz efeito, porque a quantitativo de profissionais comissionados na cidade, o quantitativo de coordenadores, diretores, o quantitativo de cargos em comissão, o mesmo de confiança, também é muito grande. Então, lógico que o prefeito Vilmar, que inclusive, quer dizer, na minha opinião, não deveria ter sido retirado da sua candidatura, em hipótese alguma, ele tinha que ter o direito de disputar a eleição, isso é o mínimo que se espera na democracia. Mas aí escolheu partido errado, justamente porque ele não quis ir pra um partido de esquerda. Justamente. Ele errou. Isso tudo bem. Eu creio que ele poderia ter escolhido o partido certo. Mas eu creio que a forma com que as coisas todas aconteceram faz com que, inclusive nesse processo, eu me agigante. Porque o eleitor lá na ponta não entendeu o que aconteceu. E isso gera dificuldade pras campanhas, sabe? Agora, também o pessoal acha que aí o pessoal vai migrar lá pra candidatura do Alcides. Também não acho correto. Por quê? Porque o Alcides lá atrás foi quem saiu primeiro da base do Vilmar. E ele foi, se você colocar, ele foi quem traiu o primeiro, vai? Foi quem saiu o primeiro. Você tá falando de traição? Justamente. Justamente. E agora, o eleitor lá tá confuso. E esse eleitor confuso pode migrar pra votar em quem? O Ilha Panda. E eu vou buscar esse voto. Mas eu vou te falar uma coisa. Você falou uma coisa interessante aí, mas se você parar pra pensar e analisar o cenário, Aline, O professor foi um grande contribuinte pra que o Vilmar não fosse candidato. Sim. Porque se o professor não tivesse colocado a candidatura dele e rompido com o Vilmar ou mantido o apoio, hoje o candidato à reeleição seria Vilmar Mariano e Aparecida de Goiânia com uma grande unidade política. Sim. Então, se for falar em traição, quem traiu o primeiro foi o professor Alcides. Quem saiu o primeiro da base do Vilmar, que acabou desconstruindo, foi o professor Alcides. Exatamente. E isso é claro, a cidade toda sabe disso. Então, agora, lógico, o Vilmar tomou uma decisão baseada em pesquisa, baseada em algumas outras informações que talvez ele tenha. E é justo. Quem não teve direito de ser candidato não pode ter o direito de escolher agora e quem apoiar. Então, eu respeito a decisão do prefeito Vilmar. Mas o que eu queria evidenciar é que o Vilmar, nesses últimos tempos, trabalhou muito. Trabalhou muito. Conseguiu colocar obras na cidade inteira. Conseguiu, inclusive eu, sou um grande defensor de servidores municipais, nós conseguimos aprovar muitos planos de carreira na Câmara Municipal. Então, é isso. Eu acho que o processo democrático em Aparecida está muito confuso, Rafael. O que eu quero dizer com tudo isso? É que tudo pode acontecer. A grande verdade, se você for avaliar, não há nenhuma via. Todo mundo é a primeira via nesse momento. Mas eu ainda acho que nesse momento o Alcides ainda é a primeira via. Dentro daquela margem dos 30% que a gente está falando. Mas tudo pode mudar. Por quê? Eu estou usando isso muito nas nossas redes sociais. O número, inclusive, era 75%. Agora está de 72%, 71%. Dentro da margem entre 67 e 73. Mas vamos arredondar nos 70. 70% do eleitorado não decidiu em quem votar. Então, espera aí. Está na hora de fazer uma revisão do seu voto, analisar quem são os candidatos colocados e analisar que o William Banda é o único candidato hoje que pode retomar uma parceria frutífera com o governo federal, que mudou a história da nossa cidade. Que trouxe obras, que trouxe 37 unidades básicas de saúde, 3 UPAs, um hospital municipal que é referência, que é o Agamap, que foi feito com 62 milhões de recursos do governo Dilma. 39 Cimeis, 3 escolas de tempo integral, o IFG, a AUFG, duas praças Céus, é muita coisa. Que nós tivemos mais de 100 bairros asfaltados, um anfiteatro, o centro administrativo, que é onde está a prefeitura hoje. Então, essa cidade foi toda construída por uma parceria frutífera com o presidente Lula, com a presidente Dilma, que representava naquele momento o governo federal. Como é que as duas candidaturas se colocam contra o diálogo com os poderes? Ou seja, vão governar parecidas sozinhos? Não é possível. Isso é uma mentira ao eleitor e isso pode prejudicar a cidade no futuro. Então, eu posso dizer a vocês que a única candidatura que, de fato, pode voltar o investimento, voltar as obras, zerar o déficit das vagas de Cimei, porque para zerar o déficit precisa construir Cimei. Não é só fazer barcrest, não? O tempo tem o apoio do governador, ué. A máquina forte. O governador tem feito uma excelente administração? O Estado, eu até concordo que o Estado passou a fazer mais obras em Aparecido nos últimos dois, três anos. Mas eu estou falando dos últimos dois, três anos. Mas perto do que o governo federal fez e pode fazer é insignificante. Aí eu estou falando, inclusive, de como é distribuído o bolo dos impostos a nível federal. Então, a gente sabe que a grande parte dos recursos para investimento, para obras, infraestrutura, obras na área de educação e saúde, vem para os municípios do governo federal, não do governo estadual. Então, inclusive, um dos nossos concorrentes disse, se não me engano, numa entrevista, que fará programas sociais em parceria com o governo estadual. O governo estadual já tem os programas sociais dele. Aparecida precisa ter os seus próprios programas sociais. Não é ficar dependendo só, único e exclusivamente, do governo federal e do governo estadual. A gente precisa, além de fazer a nossa parte, também buscar esses recursos. Mas isso é algo que eu quero mudar na cidade. Nós estamos há mais de 30 anos que não tem política habitacional com recursos do próprio município. E eu sei muito bem disso, eu fui secretário de Habitação, tentei implementar alguns programas. Na época, eu tive um azar também, que foi na época da pandemia, eu não consegui aprovação de orçamento da Secretaria da Fazenda para implementá-los. Apesar de ter feito muito na Secretaria de Habitação, eu poderia ter feito muito mais. Mas o orçamento do município não é gasto, por exemplo, para fazer moradia. Não é gasto com a política habitacional, que é obrigatória. Porque está lá na Constituição, a gente precisa mudar essa regra do jogo, sabe? O orçamento tem que ser gasto para cuidar das pessoas. E a parecida é a cidade do emprego, nós precisamos ampliar isso. E nós precisamos, além de conseguir o emprego, nós precisamos cuidar das pessoas. Eu estava falando esses dias atrás, até a Aline participou desse debate no plano de governo, por que a gente não pode construir Cimeis nas áreas dos polos industriais? Imagina a gente ter Cimeis ali nas áreas, porque as áreas nossas de polo industrial é estranho, não tem nem lanchonete, não tem área de alimentação, não tem Cimei, não tem escola. Daqui a pouquinho eu quero voltar nesse assunto aí, porque eu quero perguntar aqui, já que você está falando de questão social, eu sei que mulher tem um olhar muito especial para isso. E aí eu quero perguntar para a Aline, qual que é o seu grande sonho, caso você seja vice-prefeito? O que você quer deixar de marca para a parecida nesses quatro anos que você vai ajudar a administrar a cidade, caso sejam eleitos? Então, na verdade, a gente precisa... a parecida hoje é uma cidade riquíssima. E esse dinheiro está concentrado na mão de poucas pessoas. Então, assim, eu acho que o legado que a gente precisa deixar é que as pessoas nas periferias tenham acesso a uma escola de qualidade, ao trabalho, né? A gente sabe da importância da qualificação, quantas mães uma hora dessa estão com seus filhos em casa, mexendo nos celulares, sem nenhum aproveitamento, enquanto essa moçada podia estar sendo qualificada, porque a parecida tem emprego, né? O que falta é qualificação. Então, a gente... eu acho que a nossa chegada é exatamente para dizer que essas pessoas precisam ser incluídas na riqueza que essa cidade produz, né? Nós vamos passar agora a ser a segunda economia do Estado, então é muito importante que isso se divida. Então, escola de tempo integral, eu acho que é muito importante que a gente amplie esse número, o que não foi feito da mesma forma que, como bem disse o Panda, na época que existia uma pessoa que eu considero um estadista, né? Que foi o Maguito Vilela, que entendeu que essa questão política tinha que ficar abaixo do interesse coletivo e fez a grande transformação de Aparecida. Então, eu acho que tudo isso são coisas que a gente precisa olhar. O pessoal fala às vezes, ah, mas o Maguito e o Gustavo, eles tiveram uma votação expressiva, mas olha aí, tem falta de vagas nas creches, tem falta... Gente, ninguém consegue resolver tudo. A cidade cresceu demais, a cidade era a terceira economia, é a segunda hoje, e está colada praticamente, vai empatar com Goiânia daqui a mais um tempo. Aí você falava dos CEMEIs no polo industrial. Eu vou colocar uma visão pessoal e aí você pode contrapor, até porque eu acho interessante esse debate. Você não acha que colocar CEMEIs nessa região do polo industrial é muito arriscado para crianças? Porque é um lugar que trafega muito caminhão, o trânsito é pesado. Você não acha que é muito perigoso para essas crianças? O transporte ali, às vezes a mãe leva na bicicleta, a mãe leva na moto, não é muito arriscado? Não é mais importante construir os CEMEIs lá no bairro, lá próximo à casa dessas pessoas, onde a mãe tem mais acesso, acessibilidade para deixar essas crianças do que levar para um lugar mais arriscado? Eu não disse que tem que ser exatamente dentro do polo. Os polos industriais estão entremeados na nossa cidade. Então você pega o polo Goiás ali, você tem vários bairros ao redor. O que eu estou dizendo é que a gente tem que ter um planejamento para ter mais vagas de CEMEI nessas regiões, para facilitar a vida das mães. Porque algo que é muito difícil e que a gente tem observado durante o tempo é que muita gente tem emprego sobrando na nossa cidade. Trabalha quem não quer trabalhar ou não tem qualificação. Não, ou que não tem como deixar o filho no CEMEI para poder ir trabalhar. Não tem vaga. Porque não tem vaga. Nós temos aí o déficit... O pessoal está falando de 9 mil crianças. Eu digo, eu sou presidente da Comissão de Educação, esse déficit é bem maior. Você fala de 9 mil famílias. É 9 mil crianças, grupos familiares, é porque trata como grupo familiar. Mas são 9 mil crianças. Agora, esse número é maior, Rafael. E eu vou te explicar por quê. São duas coisas que fazem esse número maior. Primeiro, as nossas salas estão todas superlotadas. Inclusive, contrariando as legislações, tanto municipal quanto federal. E eu sei, porque enquanto presidente da Comissão de Educação, eu tenho feito esses alertas à Secretaria de Educação há muito tempo. Então, quando você garantir a quantidade certa de alunos por cada sala, você vai ter mais um tanto de criança que vai vir para a fila. Outra coisa que não está nessa fila, a quantidade de pessoas de dezembro para cá que não puderam fazer esse cadastro. Esse cadastro é de dezembro do ano passado. Então, nós temos mais de 10 mil crianças que não estão na educação infantil. Eu estou vendo prometerem Vale Cresce, de um lado. E do outro lado, eu estou vendo falar que vai fazer CIMEI das 7 da manhã às 20 horas da noite, como se um CIMEI fosse um depósito de criança. Ou seja, isso é essa proposta de um professor, hein? Como é que um professor propõe transformar CIMEI em depósito de criança? Porque não faz sentido. Inclusive, eu não vi essa proposta, eu não posso te falar, mas eu ouvi isso. Qual que é a proposta nossa? A proposta nossa não é criar o Vale Cresce, a proposta nossa é ampliar a quantidade de vagas na nossa rede pública, ao mesmo tempo que eu sou favorável, que a gente busque de forma emergencial e imediata, às vagas, nas escolas conveniadas. Então, isso é necessário. Ah, estão chamando isso de Vale Cresce. Não, não chamaria de Vale Cresce. Eu acho que isso tem que ser feito da forma que é feita hoje. Não é entregando o valor do dinheiro para a mãe, para que ela se vire para procurar uma escola. Porque se isso acontecer dessa forma, ela não vai conseguir a escola da forma que precisa. Aí eu vou além. Eu vou além. O que nós precisamos hoje? Primeiro, as nossas escolas, os nossos cimeis, a maioria deles tem possibilidade de ampliação. Então, a primeira meta é, já nos primeiros dias de governo, decidir ampliar as vagas nas próprias escolas, nos próprios locais onde nós já temos. Porque isso é mais fácil. Mas como vai colocar? Já não está abarrotado de crianças? Não, está abarrotado dentro da sala. Eu estou falando que tem vaga ou tem espaço de terreno na maioria das unidades para construir mais estalas. Para fazer a ampliação das estalas. Então, essa é uma proposta muito mais factível, muito mais econômica e muito mais verdadeira, quando a gente está falando de educação pública, do que fazer Vale Cresce ou ampliar o horário. Ampliar o horário só vai piorar a situação. Aí eu vou fazer um contraponto, porque o que eu entendi dessa proposta, inclusive até entrevistei aqui o candidato, é de que eles vão fazer emergencialmente esse Vale Cresce, não é um dinheiro que vai entregar para os pais. É convênios que eles vão fazer com as igrejas, com as escolas privadas, para poder fazer esse atendimento emergencial até a construção dos cimeis. Não seria um valor entregue aos pais, como é o Bolsa Família, como são outros projetos sociais. Não seria um valor entregue à família. Não funciona e eu provo que não funciona. Mas e aí como resolver esse problema emergencial? São as duas coisas ao mesmo tempo. Eu acho que a proposta não é errada. A proposta não. Se a proposta... Você acha que o nome está errado, então, Vale Cresce? Você acha que está ruim esse nome? Para que colocar o nome de Vale Cresce? Até porque nós não estamos nem falando de creche, nós estamos falando de educação infantil. É tão errada a proposta que não observa que não se usa mais o termo creche. Porque creche era o lugar onde a criança ficava para a mãe trabalhar. Ah, o cimei não é só isso. O cimei é o início da educação infantil das crianças. Então não entendem de educação. Não entendem de educação. E não entendem nenhum dos dois concorrentes entendem. Por quê? Porque do outro lado está falando de que as crianças fiquem no cimei até 20 horas. Isso é totalmente improvável, inclusive para a contratação de servidores que cumpram essa função. Agora, o que é a proposta que dá certo? A proposta que dá certo é fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Não a questão de ampliar o horário. A proposta que dá certo é garantir toda criança com a sua vaga na educação infantil, ou seja, no cimei. Isso de duas formas. Uma, de forma emergencial, conveniando com as escolas que podem conveniar com o município, que tem capacidade de ampliação. Tem várias já conveniadas que podem ampliar e tem outras que querem se conveniar. Dois, construindo novas salas na maioria das escolas e cimeis que nós temos. Nós temos espaço para novas construções. Isso custa muito, Panda? Não, nem custa tanto, porque é muito mais em conta. Você está usando a estrutura de uma escola que já está pronta. Uma escola que já tem quadra, uma escola que já tem banheiros, uma escola que já tem toda a infraestrutura. Então, você está falando de construir novas salas. Isso, sim, é possível. Agora, nada disso acontece se não houver concurso público. Precisa haver concurso público. E aí é o seguinte, nós temos mais de 10 anos, o último concurso público foi feito pelo Maguito, em que não houve concurso público. Será que o método utilizado, e eu não estou vendo nenhum dos dois adversários, proporem concurso público? Eles querem fazer isso como? O concurso público, inclusive, foi suspenso agora. Foi suspenso, foi suspenso, mas eu estou falando que agora, inclusive... Você acha que esse número de concurso, 6 mil vagas, 6 mil e poucas vagas... É muito mais vaga. Inclusive, esse concurso, um dos motivos que ele acabou sendo suspenso é por conta do quantitativo de vagas insuficientes em várias áreas, principalmente na área de enfermagem, na área de técnica de enfermagem. Então, vários sindicatos recorreram ao Ministério Público e houve essa recomendação. Não só sindicatos, como pessoas... Hoje seria enviado um concurso para quantas vagas? Eu vou... Então, vamos lá. Esse concurso foi proposto de 6 mil vagas. 6 mil e pouquinha, né? Só na educação, faltaram os professores de área que não entraram no concurso. Então, nós precisamos ampliar a quantidade de professores de área. Panda, quanto? Depende o quanto de escolas integrais nós vamos apresentar de construir. Então, cada escola integral nova precisa de mais professores de área. Então, nós precisamos de concurso público nessa medida. Então, nós precisamos fazer um planejamento plurianual e cumprir fazendo com que o concurso chame essa quantidade de vagas. Então, o número exato vai depender do número de escolas integrais que a gente ampliar. Com relação à saúde, nós temos um contrato hoje com os nossos profissionais da saúde, Rafael, que, assim, ele é vexatório. Sabe? Eu sei e reconheço que o doutor Alessandro foi um baita secretário. Por que vexatório? Vexatório pelo valor que se paga. É um credenciamento que paga R$ 1.300 para um técnico de enfermagem para cumprir 10 plantões. Ele recebe R$ 130 por plantão sem direito a nada, porque ele é um prestador de serviço sem direito a férias, sem direito a ficar doente, sem direito a décimo terceiro, sem direito a INSS, sem nenhum direito. Meu Deus, é uma escravidão. É uma escravidão e o que acontece? Mas esse contrato está aí desde muito tempo, porque como o Maguito foi o último prefeito que fez concurso, o Gustavo não fez nenhum concurso, então a gente foi ficando sem servidor. Como que foi se resolvendo? Com penduricalhos. Qual que é o problema de fazer concurso, prefeito? Porque eu não entendo a dificuldade dos poderes públicos em fazer concurso. Eu quero fazer uma pergunta para o Leandro no debate, espero que ele vá. Eu quero saber se ele tem compromisso de fazer concurso e quantas vagas ele vai abrir, em quais áreas ele vai abrir, porque eu sei que o Gustavo é contrário aos concursos. Eu quero saber se o Leandro também é contrário. Eu espero que ele me responda. Aí eu vou te falar, então sabe qual é o déficit hoje de enfermeiro, de técnicos de enfermagem e enfermeiros? Só dessas duas profissões que ficaram fora desse concurso que está previsto, são de 2.100 técnicos hoje e enfermeiros contratados através de credenciamento, nesse valor irrisório onde a pessoa recebe menos que um salário mínimo sem direito nenhum. Então, esse concurso para a Aparecida hoje, ele estaria na faixa de 8 a 10 mil pessoas contratadas. É o que a gente precisaria para que a máquina pública funcionasse. Agora, existe previsão orçamentária para contratar todas essas pessoas? Há 6 mil existem, tanto é que o concurso não foi barrado por falta de previsão orçamentária. Ele foi barrado por alguns erros técnicos em nomenclatura de cargo, em quantitativo de salário, pago para cada função, em função colocada, que não estava em consonância com a lei. Então, é muito simples, sabe? Para melhorar a educação, a gente primeiro tem que fazer concurso e eu creio que não há compromisso de concurso dos meus concorrentes e eu vou perguntar isso nos debates. Espero que eu esteja errado, tá? Ao mesmo tempo que a gente tem que construir novas unidades, novas escolas. E vai ter debate? Porque, pelo que eu estou vendo, parece que não. Parece que tem candidato que não quer debate. Tem candidato que não está querendo nem entrevista, rapaz. Nem programa eleitoral, inclusive. Nem programa eleitoral, nem entrevista, nem debate. O que está acontecendo, prefeito? Eu não sei, eu não sei como é que uma pessoa vai se colocar no processo eleitoral, como é que vai disputar umas eleições. Ele não vai falar o nome, não, mas eu posso falar, viu? É porque o candidato, às vezes, ele não quer falar o nome do adversário que tem dois. Eu vou falar, o professor Alcides, esse não quer o programa eleitoral. Na verdade, ele fala que quer, mas ele quer levar para uma TV que não tem praticamente quase audiência, audiência muito pequena, falando que é uma TV local para valorizar a TV local. Mas essa TV local tem os seus retransmissores em Minas Gerais. Então, não é local, né, senhor candidato? E também, não está querendo dar entrevista e muito menos ir num debate, né? Pois é, e aí não é democracia. E aí, a gente não vai conseguir saber de fato o que são as propostas. Eu vou falar uma coisa para você, Pandas, será que um candidato a prefeito que não quer dar entrevista durante a campanha eleitoral, que não quer participar de debate, que não quer conversar com as pessoas e responder os questionamentos dos seus adversários que tem um plano de governo e isso falta respeito? Porque o candidato que ele não quer debater com os adversários falta respeito. Respeito pelos seus adversários, isso é importantíssimo. É pior um pouco, é falta respeito com o povo. Com o povo também. A população lá na ponta quer saber, tanto é que, Rafael, vamos lá, 70% nós falamos agora há pouco das pessoas não decidiram em quem votar. Porque querem ouvir os candidatos. Porque querem ouvir os candidatos. Então, inclusive, eu quero dar uma dica à equipe dele, acho que eles estão redondamente enganados. Tem que colocar o ombro para falar, tem que vir para o debate, tem que dizer o que é que se propõe. se um candidato desse vence as eleições, se ele não fala como candidato, ele vai falar como prefeito. Ele vai atender a população como prefeito quando há as cobranças incisivas do povo, quando o servidor público for lá cobrar um reajuste de salário, fazer uma, chamar para uma conversa, será que ele vai atender? Porque, se ele não quer falar agora durante o período que é o período de propostas e de conhecimento dos planos de governo, como que esse candidato, como esse prefeito vai atender a demanda da população? Então, é algo que a gente fica... Eu já faço um compromisso, a não ser que eu esteja adoentado com algum problema, eu estarei em todos os debates possíveis, estarei em todas as entrevistas possíveis e eu estou com a disposição nessa campanha de trabalhar 24 horas por dia os 45 dias de campanha. Até porque, como eu disse, eu saí candidato depois, estou construindo e construí bem, tem uma quantidade de partidos grande me apoiando, uma quantidade de candidatos a vereador grande, tenho uma mulher na minha vice que representa muito bem a nossa cidade e eu estou com muita vontade de fazer com que o eleitor entenda a importância do nosso projeto. Então, eu vou trabalhar muito e já estou aqui fazendo um compromisso, participarei de todos os debates, todas as entrevistas, sabatinas, que forem possíveis e necessários. Eu quero saber qual vai ser o papel da sua vice na sua gestão, porque a gente vê que tem muito prefeito que depois que se elege briga com o vice. Ou não aceita, não aceita dica, não aceita conversar, não aceita, não tem diálogo e já acha que o vice quer tomar o lugar dele e fica aquela confusão e vira uma briga política e um grupo brigando de cá e um grupo brigando de lado. Manda já está bem ciente que a mulherada de Aparecida vem com sangue no olho. E mulher você não pode brincar não, tá? Então, eu acho que não vai... Nós não corremos esse risco, viu? Mulher é maioria, viu? Além de ser maioria, elas estão doidas para ocupar esse espaço. Estão humidas também. Então, quando ocupar, eu... Eu acho que vai ser tão magnífico que eu, inclusive, espero que ocupe também variadas vezes o cargo de prefeito também, de prefeita. Por quê? A gente sabe que quando você administra uma prefeitura, você... Hoje o mundo é global. Hoje o mundo é global. Você não administra só estando em Aparecida. Você precisa buscar ideias em outros países. Você precisa buscar também propostas e políticas públicas que estão sendo implementadas não só no nosso estado, em outras cidades do estado, em outras cidades do Brasil, mas em cidades do mundo. Então, eu espero que, inclusive, nós possamos ter, Aline, lá na frente, você assumir no mandato por alguns dias para que eu possa ajudar essa cidade a buscar todos os recursos, todos os investimentos necessários. E eu digo isso não porque eu estou com vontade de fazer isso, de abrir esse espaço desde já. É porque eu não tenho dúvida nenhuma. Primeiro, da capacidade e, segundo, eu sempre disse, eu acho que o meio político nós precisamos mudar a regra. Não é 30% das vagas são das mulheres. É 30% das cadeiras, como é na Argentina, como é em tantos outros lugares do mundo. Porque as mulheres, inclusive, são muito melhores que nós, homens, para o processo político e para uma série de outras profissões, porque são mais humanas, escutam mais, sabe? Tem mais capacidade de diálogo. e isso é simples. Você observa em várias cidades do Brasil, várias cidades de Goiás. Eu posso dar um exemplo aqui, por exemplo, da prefeita de Bela Vista. Olha que prefeita que fez um trabalho magnífico, reconhecido e em tantos outros locais que eu poderia citar aqui. Então, pode ter certeza. Tem a prefeita de Cristianópolis também. Esqueci o nome dela. Eu esqueci também agora o nome dela. Ela não tem nem concorrente lá. E nós temos vários. Ah, tem uma outra. Vou citar a prefeita de Jussara, a Branca. Sabe? Posso citar a prefeita, agora a candidata prefeita de Palmeiras, a Thaís, que vai também fazer uma campanha muito bonita. Então, assim, nós temos muitos. Eu posso citar a minha amiga, companheira, mas que não é candidata prefeita, é candidata vereadora, Ava Santiago. Olha que mandato pungente, sabe? Bem feito aqui em Goiânia. Então, é isso. As mulheres, de fato, terão um espaço grande. Não só na vice-prefeitura, mas nas secretarias do nosso município. Muito bem. Bom, o tempo aqui corre, viu? Passa muito rápido, mas essa não vai ser só, não vai ser só esse bate-papo, vão ter outros aí durante a campanha, porque eu tenho certeza, o clima vai esquentar e a gente vai ter muito assunto para falar, porque a Aparecida de Goiânia está pegando fogo, viu? se colocar a campanha eleitoral aqui em Goiânia de Aparecida não chega nem perto. Eu acho que é uma das campanhas mais acirradas e mais disputadas até o momento e eu tenho certeza que vai ser muito mais. Aline, eu quero te agradecer, você vai voltar aqui para a gente bater um papo ainda com mais tempo também, para falar um pouquinho mais sobre os seus projetos. Hoje foi mais para conhecer a vice, para falar sobre as propostas, mas o microfone está aberto se você quiser colocar mais alguma coisa aqui para o nosso encerramento. Rafael, dizer que é um prazer estar aqui falando, eu acho que a gente vai procurar fazer uma campanha para mostrar proposta para o povo de Aparecida, porque a gente sabe que é isso que o pessoal quer ouvir, já passou a época de ataque, as pessoas não se comovem mais com esse tipo de coisa, e embora possa dar like, mas o que o povo quer mesmo é saber se a escola vai chegar, se a comida vai chegar na mesa, é essa a discussão que interessa a esses provavelmente 70% aí que ainda não decidiram o voto. Mas, prefeita, o negócio é o seguinte, o que dá like já tem um nome específico, é seguidores, não eleitores. Os eleitores, mesmo que a cabeça creche vai chegar, se o buraco vai ser tampado, e se tem iluminação lá no bairro. É isso mesmo. Então, não se prenda muito não, porque tem muita gente que se prendeu nessa bolha de seguidores que ficam o dia inteiro brigando na internet, enquanto a pessoa que precisa da creche, que precisa do atendimento da saúde do SUS, está lá no bairro, trabalhando, lutando para o dia a dia para conseguir comprar um pacote de arroz. Rafael, enquanto eles brigam, nós vamos apresentar propostas. Nós estamos em uma campanha muito bacana, muito tranquila. Então, já deixa o microfone aberto aí, se você quiser colocar alguma coisa que eu não perguntei ainda, Rafael, primeiro quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês. Como eu disse, eu acompanho o crescimento desse portal de comunicação desde o início, desejo todo sucesso. Se prefeito, contem comigo para que a gente consiga fazer a divulgação não só dos feitos na nossa cidade, mas também dos feitos que nós faremos em Aparecida algo diferente. E fiscalizando se vai cumprir as promessas, isso é fato, a gente vai ficar de olho. Nós faremos em Aparecida justamente e o jornalismo independente que vocês sempre tiveram. Nós, em Aparecida, temos pela primeira vez a oportunidade de eleger uma chapa de vinda do povo, da população mesmo, da população comum. Eu sou esse cara, eu sou vereador de dois mandatos, quase ganhei eleição para deputado estadual, mas eu vim da onde? Eu vim do comércio, eu vim da feira, sabe? Eu vim da Vila Brasília, eu vim do Nova Era, eu vim do Guiana Parçul, eu vim do Alto da Boa Vista, eu vim da Educação, eu vim do Chacra São Pedro, eu vim da... De onde nasceu o panda? O panda nasceu da cidade. Quando eu falo nasceu, o panda político. Esses dias nós tivemos um debate lá na Câmara e o pessoal falou, ah, mas quem nasceu em Aparecida? Eu falei, olha, bacana, eu nasci, na época não tinha maternidade, e nasci aqui na nossa irmã em Goiânia. Mas pra que vocês estão perguntando isso? Se o outro nasceu e já tá aí, o outro nasceu lá na Bahia. Então, remanso... Então, o problema é o panda que sempre esteve aqui, que cresceu em Aparecida, que estudou em Aparecida desde o início, que seu pai era comerciante ali na Vila Brasília, que fez feira com seu pai quando era menino, sabe? O panda é esse cara que foi construído pela população de Aparecida. Então, a nossa candidatura, ela emergiu do povo. E eu vou dizer uma coisa pra ti, quando isso acontece, a chance de que dê certo é muito grande. Nós temos uma cidade que é muito rica, mas que ainda tem um povo que está pobre por falta de investimentos, por falta de políticas públicas, por falta de educação de qualidade, por falta de saúde pública pra todos. E é isso que é o nosso papel. Nosso papel nessa campanha é mostrar pras pessoas que nós podemos fazer com que essa cidade seja não só a cidade do desenvolvimento econômico, mas também do desenvolvimento social. Muito bem, eu quero agradecer a presença de vocês aqui. É um prazer enorme sempre a gente conversar sobre política. Eu adoro conversar sobre política. E se eu pudesse, eu ia ficar aqui a tarde inteira falando sobre política. Mas a gente vai ter muito espaço ainda pra falar sobre isso. Até porque, sendo eleito ou não, a vida se faz com políticas e políticas sérias, principalmente com políticas públicas. Então, eu já parabenizo vocês por colocar o nome à disposição e colocar e colaborar com propostas que mesmo que quando o candidato não é eleito, ele consegue desempenhar. Como você não foi eleito deputado, mas você continuou fazendo um bom trabalho como vereador, tanto que é candidato a prefeito de Aparecida e já aí tem subido nas pesquisas. E a gente admira isso quando um político realmente coloca em prática o que ele fala e o que ele promete. Bom, gente, muito obrigado. Um abraço pra você. Você sabe. Até o nosso próximo encontro. E aí E aí E aí E aí E aí